Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial pra Canandaí, Monte Azul, Boa Esperança, muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Copa do Brasil, Atlético recebe o IAP na Arena do Jacaré, Leandro Fetado, Heron na lateral, Leonardo Silva no banco, Libertadores, Tolima e Cruzeiro, é o jogo na Colômbia. Cuca preocupado, sabe que não será situação fácil. Fábio e Marquinhos do Paraná chegando a marcas históricas na competição sul-americana. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho, Fábio Carvalho, Fábio Pirel. Então vamos lá, vamos começar de Atlético, o Heron indo embora, será? Heron vai assumir a lateral no veto, Leandro. O Heron é a bola da vez. Na véspera da partida contra o IAP, o zagueiro foi chamado para falar de uma possível proposta do futebol europeu. Eu não estou sabendo de nada, a mim não chegou nada, não sei se chegou na diretoria, mas se tiver alguma coisa, né, está nas mãos do Calil. Há três anos, o zagueiro subiu para os profissionais do Galo. Durante este período, ele sempre foi muito questionado, mas nunca desistiu. Entra ano, sai ano, o Herley permanece como titular. Vou continuar trabalhando, fazendo a minha parte, tive a oportunidade de entrar dentro de campo, entrar e procurar ajudar a equipe a sair vitoriosa. Após a derrota para o América no último domingo, o Herley voltou a ser vaiado por parte da torcida e até agora não sabe o motivo. Quando ganha, ninguém fala nada, quando perde, a culpa é só minha. Eu queria saber que culpa que eu tive nesse jogo, né. Eu acho que eu tive culpa como todos os jogadores tiveram, todas as equipes. Hoje, contra o IAP, o zagueiro vai estar em campo mais uma vez, ao lado de Hever. Leonardo Silva se recuperou de problemas no joelho e fica no banco de reservas. Mas a rotina de mudanças na equipe do Atlético permanece. E Charlson ainda aguarda a decisão do STJD se vai ou não ser liberado da suspensão. O volante está relacionado para o jogo, mas por enquanto é Serginho no meio campo e Jackson na lateral direita. No ataque, Magno Alves volta ao time para formar a dupla com Diego Tardelli. E na lateral esquerda, Leandro reclamou de dores no joelho e está fora da partida. Sem Leandro vetado pelo departamento médico, o garoto Heron ganha em 2011 a primeira chance de ser titular da equipe do técnico Dorival Júnior. E olha que ele quase deixou o clube no início da temporada. Heron chegou a entrar na justiça, querendo ser liberado pelo Atlético. E este assunto de justiça, o time do Heron prefere nem comentar. Sobre isso eu não quero comentar, isso é passado. O que importa é que eu estou aqui no Atlético agora. O Atlético renovou o meu contrato, estou feliz por estar aqui e quero ficar aqui por um bom tempo. Heron só quer vida nova na cidade do Galo e quem sabe um lugar no time. Fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de novo de mostrar meu futebol. E se eu jogar, eu espero fazer uma boa partida. Está aí o Heron cheio de umidade, né? E você já deve conhecer o Super Prêmio, a promoção que a Band está fazendo para você. Só que você tem a chance de colocar um carro novinho em folha na sua garagem. São sete gols zero e uma BMW X1 linda. É muito fácil entrar nessa e eu explico. Envie do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que você enviar carro para 7733, você vai entrar automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. E quem sabe ainda poderá participar de um programa na Band ao vivo. São sete gols e uma BMW X1. Você vai ficar fora dessa? Quem sabe o carro novo que você tanto espera está aqui no Super Prêmio. Sete gols e uma BMW. Envie carro para 7733 e participe. Super promoção da Band para você. Sérgio, quando a gente vê o Heron falando aí desse retorno dele, ele acabou acertando as questões contratuais com o Atlético. E às vezes as pessoas perguntam, mas como que um jogador cai nessa história, né? Acaba brigando com o seu time e tal. Acho que o Atlético fez o que era devido, né? Conversou com o empresário, tentou acertar a situação e não perdeu um jogador que é uma opção para uma posição tão difícil, né? Sem dúvida, né? Tinha um litígio, o Heron fala que assinou uma procuração em branco, o Atlético falou que não. E ficou tudo resolvido ali, um aumentozinho, alguma coisa. Deram alguma coisa a mais para o Heron. Ele não quis tocar a causa na justiça e está aí. É um garoto jovem, é uma promessa, saiu das bases do Atlético. Tem sim, tem que ser aproveitado. Porque nós sabemos que os laterais estão escassos. Não é só no Brasil, não. Estão escassos aí pelo mundo, a gente não vê. O Heron é uma promessa ainda, né? Ele teve algumas chances com a Vanderlei Luxemburgo. E volta agora a ocupar a vaga na lateral esquerda porque o Leandro foi vetado. Aqui é, como que eu falo, gente? Às vezes o jogador, para ele ter aquela ascensão no profissional é muito difícil. Porque é muito difícil você sair do júnior e aquela adaptação, o período de adaptação é muito grande. Então tem que ter paciência com o garoto porque ele é bom de bola, bom garoto. Conheça esse menino das categorias de base do Atlético. E é um jogador que tem potencial. Vamos ver o que acontece com ele aí, se vai agarrar essa chance. Flávio, a gente falou do Heron, que é um garoto da base do Atlético. Mas o Herley também que diz assim, olha, o que eu fiz naquele jogo diferente de todo mundo? Porque todo mundo jogou mal mesmo e sobrou para o Herley. Você acha que para o menino da base é sempre mais complicado? É muito mais difícil, né, Dimar? Até voltando ao caso do Heron, na coletiva dele ontem, ele até falou assim, olha, gente, não pergunta muito para mim não, porque eu não sei responder direito. Depois eu respondo errado e a turma começa a brincar comigo aqui dentro. Que mostra a humildade dele, né? Um jogador que ainda está começando a vida dele no Atlético. Agora, o Herley é o tipo de jogador que parece que agrada a todos os treinadores. Ele tem alguma coisa dentro de campo, fora do campo, na amizade, aquela coisa toda. Que com o Vanderlei do Xemburgo ele foi titular. E o Atlético de Acasta, ele tinha o outro Jair Campos. E o Herley jogou. Não estavam jogando nada também, né? O Herley jogou. Agora está aí. Contratou o Leonardo Silva, mas o Herley continua como titular. E tem a impressão que vai continuar como titular deste título Atlético aí. Agora, é claro que nesse jogo contra o América, o time jogou mal. Jogou mal mesmo. O time todo. Você não tem que destacar ninguém no time do Atlético, né? Agora, jogar a culpa só nele, por quê? Porque só porque é o único jogador da base. E o Renan Oliveira, também que é da base, não jogou nada. Renan Ribeiro. O Renan Ribeiro. O Renan Ribeiro. O Renan... A zaga do Atlético, o Leandro, deixou uma venida nas costas dele. Ou seja, Zé Luiz falhou muito. Enfim, o time do Atlético não jogou nada. Agora, jogar só em cima do Herley, eu acho que é covardia. E se ele for embora, a galera vai sentir falta, né? Porque você tem que ter um banco, você tem que ter uma situação de jogo. Se o Leonardo Silva ganhar a posição em campo, tudo bem. Mas, a princípio, é preciso você ter esse contexto, né? É o que a gente disse exatamente ontem, né, Edmara? O Herley é um jogador que, titular ou não, faz parte de um elenco. E ele é uma peça importante para a equipe do Dorival Júnior. Seja jogando, seja ali à disposição do banco de reservas. Eu concordo quando você diz que ele é voluntarioso e tático. Inclusive, não aceita passividade dentro de campo. Vamos lembrar da discussão que ele teve com o Diego Tardelli no ano passado. Esse ano mesmo, se não me engano, com o Neto Berola ou com o Magno Alves, rolou um bate-boca durante um jogo do Atlético. Me falha a memória agora também em qual partida especificamente foi essa discussão. Ou seja, ele está ali brigando. Talvez por ter sido revelado pelas categorias de base do Atlético, ele tem um vínculo maior com o clube e tem aí uma vontade maior do que certos companheiros. Essa vontade é importante para um jogador que é revelado pelo clube. Ele tem mostrado isso. Não é o melhor zagueiro do Brasil, mas é esforçado. Está ali e saindo da equipe vai fazer falta, no mínimo, para a recomposição de elenco. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Atlético, vamos falar do time, como é que vai jogar contra o IAP, do IAP também.